Boa noite a todos ligados aqui no link Espírito Santo. Boa noite pra você também Carlos Tourinho. Eliane Brambilha é atleta aqui do sul do estado e vai falar com a gente da sua experiência nas artes marciais também em trilhas e agora com treinamento muito intenso rumo a dois campeonatos mundiais. Boa noite pra você. Boa noite. Obrigado. Bom, várias medalhas aqui, vários campeonatos, né? Alguns aqui bem importantes. Fala pra gente as modalidades que você atua no esporte. Tá, eu pratico Karatê há 17 anos, né? Jiu-Jitsu eu tô praticando tem um ano e trilha há seis, né? Mas a trilha é mais um esporte de lazer mesmo. Bom, o intenso mesmo é o Karatê. O Karatê. É o de frente, né? Inclusive você vai participar de um campeonato mundial, não é isso? Agora no Japão. Como é que tá essa preparação aí? Então, tô treinando muito, né? Treinando bastante, me preparando com dieta, com treinamento e assim, correndo atrás de pedrocínio, né? É isso aí. que é bem complicado aqui pro sul do estado. Vou mostrar aqui, esse aqui é o mais recente campeonato que você conseguiu ser campeã. Fala um pouquinho desse aqui pra gente. Então, esse aí foi um up que de Karatê que teve em Anchieta ano passado e eu tirei segundo lugar nele, entendeu? E ele é um campeonato muito bom e agora com esse campeonato a gente tá conseguindo a vaga pra tá disputando o mundial no Japão. Muito bem, tem outros também aqui. Agora, curioso é que você vai a convite da delegação do Ceará, né? Por que isso? Porque a gente é a gente é filiada a ela, né? Eles estão preparando uma equipe e eles mandam um convite pro nossos mestres, né? Nosso mestre é ver quem que tá preparado pra poder ir. Muito bem, e como é que essa preparação? Tem locais adequados aqui pra treinar, bons professores e mestres, o sul do estado pra treinar, né? Essa estrutura pra vocês, é satisfatória? É, sim, pra mim, por enquanto, tá sendo, entendeu? Satisfatória, graças a Deus, tenho muito bons professores comigo que me acompanham há um tempo, né? E lugar, academia boa pra gente tá treinando e... Só falta um pouco mais de patrocínio. Um pouco mais de patrocínio. Pra gente que é atleta, a gente enfrenta não só nessa modalidade do Karatê, como outras também que a gente vê, atletas bons com dificuldade de patrocínio pra tá conseguindo viajar. Bom, olha, Torinho, não para que não, além do Japão, ela tá de olho em outro campeonato mundial ainda esse ano, a onde que é? Na Romênia. Na Romênia. Tá preparada? Tô preparada, tô preparada. Tá assim, cada dia, quantas horas de treino? Então, uma hora e meia, né? Todo dia. Todo dia, uma hora e meia, tem dia que vai duas horas, depende muito do ritmo, né? Como que a gente tá. Só que não só de treino de Karatê, eu já me preparo antes com musculação, com treinamento de crossfit, dieta, então é muita coisa junto, né? Ok. Bom, Eliane, sucesso pra você, que você traga essa medalha aqui pro Espírito Santo, traga pra Cachoeira da Primeirinha, tá bom? Muito obrigada. Boa sorte pra você. Bom, Torinho, voltamos à vitória com você, uma excelente noite pra todos que estão ligados aqui no link Espírito Espírito Santo.